Olá, começa agora mais uma edição do NBR Entrevista. E vamos falar de 100 mil bolsas de estudo para estudantes e pesquisadores brasileiros se especializarem em universidades estrangeiras. A Alemanha, Itália, França e Reino Unido estão entre os principais destinos. Isso vai ser possível por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. E quem vai dar maiores detalhes é o nosso convidado, Glaucio Zoliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 100 mil bolsas até 2014. Sendo que o que temos agora de mais imediato é a seleção de parte dessas bolsas para universitários, graduandos, como eles devem participar e quantas mil bolsas? Perfeito. O programa foi lançado agora no dia 13 de dezembro, cinco editais para estudantes de graduação que queiram fazer, então, o programa de estágio sanduíche de um ano até um ano em uma universidade no exterior. Estão abertas, então, as chamadas para cinco países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, num total de 12.500 vagas para esses estudantes. Esses estudantes já estão cursando a graduação em universidade brasileira. Como eles podem concorrer? Isso. Esse programa está focado nas ciências básicas, nas engenharias e demais áreas tecnológicas. Então, qualquer estudante que esteja matriculado em um curso de graduação correlacionado a estas áreas poderá se inscrever. Os critérios de seleção são basicamente, o critério inicial é que ele precisa ter tido 600 pontos no Enem quando fez o seu exame ao final do ensino médio. Ele precisa ter concluído pelo menos 40% do curso de graduação que ele está cursando aqui no Brasil. E depois, a classificação para preenchimento das 12.500 vagas será feita em função da nota no Enem, do desempenho acadêmico desse estudante. Se ele tem ou teve participação destacada em olimpíadas científicas, tipo a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Química, de Biologia, de Ciências. Se ele teve e tem participação destacada em programas institucionais de iniciação científica na universidade onde ele está matriculado aqui no Brasil. E, finalmente, se ele tem já alguma preparação na língua do país de destino. Embora esse último critério vai poder ser superado porque nós vamos, além disso, oferecer cursos de língua de idioma no país e no exterior. Ou seja, o estudante que tem aí um desempenho acadêmico brilhante, mas ainda esbarra na língua, vai ter essa chance? Vai ter sim. Esse programa foi montado, foi desenhado para que não houvesse um recorte social, por exemplo. É fundamental que todos aqueles que tenham mérito, que tenham competência, tenham a oportunidade. Se o idioma é uma barreira, nós vamos ter oportunidade de ter cursos de idioma oferecidos pelas universidades no Brasil. Mas, além disso, até oito meses de cursos de idioma em imersão no país de destino antes do início das atividades acadêmicas no exterior. Então, se um aluno vai fazer um programa de um ano no exterior, numa escola de engenharia, por exemplo, na Alemanha, ele poderá, oito meses antes, até oito meses antes, dependendo da necessidade de língua dele, ir para a Alemanha, financiado pelo governo brasileiro, naturalmente, para fazer um curso de língua em imersão, de tal forma que, quando ele começar as atividades acadêmicas, ele tenha certeza de que vai poder ter o aproveitamento pelo conhecimento do idioma do país de destino. Gláucio, você mesmo já confirmou que são 12.500 bolsas reservadas aos graduandos. Isso mesmo. Vamos falar para os pesquisadores, quem já tem a carreira acadêmica um pouquinho mais adiantada. No caso do doutorado, como vai ser essa distribuição? Quais os critérios também para esses candidatos ao doutorado serem selecionados? Perfeito. Nós temos, então, também um número expressivo de vagas para as três modalidades de pós-graduação e pós-doutoramento. Nós teremos o doutorado Sanduíche, que corresponde àquele aluno que já iniciou o seu programa de doutorado no Brasil e que já completou pelo menos um ano do seu programa de doutorado no Brasil e que poderá fazer a parte experimental, a parte de pesquisa associada a esse seu projeto de doutoramento em uma instituição no exterior de excelência. Esse é o doutorado Sanduíche. Depois, nós temos as inscrições também abertas para o doutorado pleno no exterior, ou seja, o aluno que vai, o estudante que vai fazer, já fez o seu mestrado aqui no Brasil e gostaria de fazer o seu doutorado no exterior nas áreas prioritárias do programa, que são aquelas mesmas que eu acabei de citar, são as áreas tecnológicas, engenharias, todas as áreas voltadas para o complexo da saúde, nanotecnologia, biotecnologia, a área espacial, a área nuclear, a área de energia, são as áreas importantes que a gente vai estar priorizando nesse momento. Então, o aluno de doutorado, ele se inscreve para ficar até quatro anos no exterior. E o pós-doutorado, que é aquele aluno que já, aquele estudante, na verdade não é mais aluno, é um pesquisador, que concluiu o seu doutorado, ele pode ficar até dois anos, até 24 meses no exterior, se aperfeiçoando num tema de pesquisa que é relacionado, então, a estas áreas prioritárias. Glócius, que tipo de incentivo financeiro, que tipo de despesa esse candidato que for aprovado vai ter compensada para isso dar fora? Muito bem. O governo brasileiro vai mantê-lo em todas as suas necessidades. Por exemplo, por os estudantes de graduação, todas as nossas negociações com os parceiros internacionais foram no sentido de garantir que o estudante saia já com a acomodação, alimentação e o curso todo organizado. Então, isso tudo vai estar coberto, além da passagem aérea, um seguro-saúde e, naturalmente, um recurso adicional para que ele tenha de pequenas despesas, porque toda a moradia e alimentação já vai estar encaminhada. Nos países onde a moradia não está incluída, ele vai ter uma bolsa com valor suficiente para poder cobrir os custos de moradia e de alimentação, além, naturalmente, das eventuais taxas escolares que uma ou outra universidade possa vir a cobrar por esse período de um ano que ele vai passar lá fora. O mesmo vale para o doutorado e para o pós-doutorado. Quer dizer, as bolsas, elas devem cobrir todas as despesas necessárias para que o curso seja feito com qualidade, incluindo a passagem aérea e o seguro-saúde sempre. Bem, acabamos de falar das áreas prioritárias, que em sua maioria tem relação com tecnologia e saúde. Por que o governo brasileiro priorizou essas áreas? Nós vivemos um momento importante no país em que temos alguns gargalos na nossa indústria. Nós somos um país que temos, num momento econômico, muito saudável, porém uma economia que ainda é muito dependente da exportação de produtos de baixo valor agregado. Eu dou um exemplo que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Para a gente importar uma tonelada de chips, essas pequenas, pequenos componentes que tem que fazer parte hoje de praticamente tudo, do seu relógio ao seu celular, ao seu veículo, à sua geladeira, qualquer coisa que tenha um displayzinho, tenha um chip lá dentro, para importar uma tonelada desse chip, nós precisamos exportar, pelo mesmo valor, 2 mil toneladas de soja e 22 mil toneladas de minério de ferro. Quer dizer, isso é valor agregado. Então, o país precisa inovar. Inovação, que é o que agrega competitividade para a nossa indústria, que vai promover o desenvolvimento do país, que vai promover a nossa inserção na economia do conhecimento. Essas são as áreas que foram priorizadas no programa. Tecnólogos também vão ter chance. Certamente. Esse é um perfil de formação superior extremamente importante para o Brasil, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento industrial da nossa nação. Os tecnólogos hoje são formados, por exemplo, na Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico, ou nas faculdades de tecnologia, que tem muitos estados, nos cursos que o Senac oferece, que o Senai oferece. Esses profissionais, esses estudantes vão ter também oportunidades, por exemplo, nós estaremos lançando agora já na primeira semana de janeiro de 2012, um edital exclusivo para esses estudantes, num convênio que fizemos com o Canadá, que tem uma rede de escolas de formação de tecnólogos muito forte. Fizemos, então, um convênio e teremos um edital de 500 vagas só para estudantes dessa área de tecnologia. Gláucios, o programa também funciona de maneira dupla, ou seja, nós brasileiros vamos ter chance de brilhar lá fora e cientistas estrangeiros também terão incentivo para virem difundir seus conhecimentos aqui no Brasil. Por que isso? Então, ciência é uma atividade hoje que se faz em caráter internacional globalizado. Não dá mais para a gente imaginar que é possível fazer ciência sem entender tudo o que está acontecendo no mundo. Por isso esse fluxo, essa mobilidade é tão importante. E uma estratégia que não só o Brasil, mas outros países que estão alcançando estágio de desenvolvimento muito avançado, tem adotado. Por exemplo, a China, a Coreia, a Índia, todos esses países adotaram essa estratégia de mandar gente para fora para ser treinado. Mas todos esses países também adotaram estratégias muito agressivas de atrair bons pesquisadores, grandes pesquisadores para o país. E nesse programa, Programa Ciências Sem Fronteiras, nós teremos duas modalidades de bolsas para atração. Uma para jovens talentos, ou seja, jovens pesquisadores, pesquisadores que estão se destacando no cenário internacional e que hoje, no mundo, com um cenário de retração econômica, estão tendo menos oportunidades de emprego lá fora. Então, nós queremos aproveitar e trazer esses grandes cérebros para o país. E a outra modalidade que temos é de atração de grandes lideranças científicas. Aí estamos falando de pesquisadores do tipo Prêmio Nobel e que virão por períodos talvez não permanentes. Nós estamos planejando períodos de dois meses por ano, pelo menos, por pelo menos três anos, para, junto com um grupo de pesquisa no Brasil, desenvolver projetos avançados que possam contribuir para o bem-estar da população em geral. 100 mil bolsas até 2014, a maior parte oferecida pelo governo, mas iniciativa privada também contribui. Foi muito bacana isso. A presidenta Dilma, quando anunciou o início do desenho desse programa, em julho, dizendo que ia oferecer, então, ao governo brasileiro 75 mil bolsas, fez um desafio. As empresas que estavam presentes, ela fez esse anúncio no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e disse, eu desafio as empresas a terem mais 25 mil bolsas para que a gente atinja 100 mil bolsas no exterior. E foi muito interessante. Eu achava que isso ia ser muito difícil. Mas, na verdade, as empresas se motivaram muito por esse programa, porque todas elas veem o grande gargalo do país para os anos vindouros, que vão ser os recursos humanos altamente qualificados, com as competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento econômico e social que o país precisa. E elas, então, resolveram aplicar e estão apoiando com 25 mil bolsas. Desculpa, João. Perdão. Glaucios, a gente agradece a sua participação aqui no NBR Entrevista, e vamos torcer para que esse programa ajude a impulsionar todas as áreas que precisam crescer no nosso país ainda. Perfeito. Eu só convido, então, a todos os jovens que busquem o seu sonho. Inscrevam-se no programa no site www.cienciassemfronteiras.gov.br. Basta você identificar a chamada que você gostaria de se inscrever pelo país de destino e trabalhe bastante para que tenha sucesso nessa iniciativa. Glaucios, mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu conversei com Glaucios Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, se você ficou interessado e quer concorrer a uma das 100 mil bolsas de estudo no exterior, acesse o site que o Glaucios já falou, o www.cienciassemfronteiras.gov.br. E para assistir a esta e a outras entrevistas, o endereço é o www.youtube.com.br TVNBR. Obrigado pela sua audiência. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.